oi gente sim hoje é dia 1º de março e nós estamos iniciando mais um ano a todo dia aqui no canal gente estou muito animado estou muito 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 feliz para esse mês até pulei demais e para iniciar esse mês que vai ser muito especial com chave de ouro eu quis trazer esse vídeo que é um update do cantinho apenas ano eu vou mostrar aqui pra vocês como que está ficando o que aconteceu por aqui nos últimos meses semanas enfim que eu não tinha mostrado mais pra vocês porque vocês vão ver que durante o mês vai acontecer muita gravação aqui já estão vendo aqui está rolando alguns cenários diferentes mas esse mês em especial a gente vai aproveitar a usar e abusar aqui do cantinho apenas ana né porque realmente isso aqui é uma conquista pra mim eu estou muito feliz muito mesmo então desde já eu quero pedir que vocês fiquem ligadas aqui porque como eu disse vai ter vídeo novo todo dia aqui em março então clica muito aqui em gostei nesse vídeo interage bastante nos vídeos para o youtube te notificar dos próximos vídeos e se você ainda não foi inscrito é claro já se inscreve aqui pra gente ficar juntinha nesse mês porque eu vou trazer muito 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 conteúdo legal pra vocês muita coisa diferente muita dica enfim vai ter muita muita coisa por aqui aqui gente já está quase pronto na verdade faltam muitos 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 detalhes de coisa assim mas realmente falta mesmo é a penteadeira que ainda não chegou aconteceram alguns problemas com a penteadeira infelizmente por isso que demorou tanto e o restante é detalhe sabe cuidar das partes de eletrodomésticos tipo ligar o microondas ligar o frigobar mas pra isso a gente precisa chamar um eletricista pra ele ver onde precisa colocar mais tomada pra organizar toda essa parte sabe então assim falta muito 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 detalhe e falta também eu vou mostrar tudo pra vocês peraí vem aqui comigo gente vem 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 que eu vou mostrar tudo aqui ó que eu tava falando pra vocês por exemplo aqui ó a gente precisa colocar tomadas por aqui pra ligar esse frigobar maravilhoso precisa aqui não aqui tem aqui já tá tranquilo só que o que falta é instalar a prateleira aqui pra colocar o microondas enfim faltam esses detalhes e já mostrando essa parte pra vocês deixa eu mostrar essa nova aquisição aqui gente eu acho que vocês perceberam que eu tô bem nessa vibe de rose gold cobre daí eu comprei essa como que fala fugiu o nome essa garrafinha de café se vocês repararem é da mesma cor dessa fruteira essa fruteira aqui gente é aquelas fruteiras normais de que você compra em supermercado só que a gente usou a tinta em spray na cor cobre e ela ficou dessa cor que é da mesma cor da garrafinha de café que também é da mesma cor dos detalhes do frigobar o frigobar ea a garrafinha de café já são dessa cor só isso aqui que a gente pintou com spray mesmo combinou também com esse abacaxizinho então aqui a gente tá tudo nessa vibe cobre rose gold enfim amei falando nisso também eu quero mostrar pra vocês o espelho olhem que coisa mais maravilhosa esse espelho quando eu postei uma foto de look usando o espelho muitos de vocês me perguntaram da onde era esse espelho da onde surgiu ele vocês não vão nem acreditar esse espelho ele é mega antigo e ele tá mega sujo também então não reparei porque a gente tentou limpar ele continuou meio embaçado então acho que a imagem talvez fique um pouco embaçadinho mas ele é mega antigo ele é da minha infância gente esse espelho aqui ficava no quarto meio da letícia quando a gente era criança e ele era numa cor tipo rosinha mais ou menos dessa cor aqui ó e eu gostei justamente dele porque ele é meio que vintage né e ele é realmente vintage gente porque ele é muito muito antigo e aí que a gente fez com ele a gente pegou a mesma tinta em spray cobre passou nele e colocou um novo espelho porque o espelho dele tava quebrado enfim então a gente tipo repaginou ele eu achei que ficou maravilhoso aqui no cantinho vocês repararem ele ficou até com esse acabamento meio antigo que na verdade nem era para ter ficado mas a gente não sabe porque ficou assim ele ficou meio manchado mas aí pegou essa mesma vibe do do estilo vintage sabe então gostei bastante dele ainda não sei se ele vai ficar exatamente aqui porque aqui é o lugar da penteadeira né mas eu pensei de deixar ele nesse cantinho aqui mesmo ou então do lado de cá enfim quando tiver tudo aqui quando chegar a penteadeira quando for chegando tudo que falta aí sim eu vou dar uma olhada e falar hum isso vai ficar aqui isso vai ficar ali e vai dar pra ajeitar tudo mesmo outra coisa que a gente também pintou foi isso daqui ó a gente usou a mesma tinta só que a gente não sabe pra que ele vai funcionar talvez eu use de cenário de vídeo tipo sei lá se eu vou falar de tal produto eu posso colocar aqui ou então sei lá usar para fazer cenário mesmo dá para colocar alguns livros revistas ele eu acho que fica bem bonito agora deixa eu mostrar esse móvel aqui pra vocês gente quem aqui é da época da minha penteadeira rosa gente isso aqui era a minha penteadeira rosa na verdade quem é da época da penteadeira rosa sabe que ela foi toda repaginada né ela era um aparador antigo que a gente comprou ele cru assim tipo na madeira crua mesmo e a gente foi reformando fez aquela penteadeira pink que era o meu sonho vou deixar fotos aí pra vocês e essa penteadeira depois que eu troquei a penteadeira do meu quarto que eu coloquei lá no meu quarto aquela penteadeira camarim a penteadeira pink ficou meio que perdida assim sabe a gente deixava ela lá em casa num corredor assim só que ela não realçava então a gente falou não já que eu preciso de um móvel aqui para o cantinho porque não pegar aquele aparador que era a penteadeira e dar uma repaginada nele então vou mostrar pra vocês que a gente fez a gente pintou ele nesse tom gente é o seguinte ele não era para ficar nesse tom era para ser um tom mais escuro só que quando ficou pronto e eu vi que acabou saindo esse tom eu gostei sabe eu não me incomodei eu achei que ficou bem bonito e deu certo com o restante da decoração isso aqui não reparem essa baguncinha aqui isso aqui são os nichos que talvez a gente ia por na parede então como a gente ainda tá meio sem lugar eu vou deixando eles aqui mas como eu disse isso tudo vai se ajeitar depois e aí eu achei isso aqui bem legal porque vai dar para usar de cenário de vídeo dá para mudar as decorações que ficam aqui em cima sabe dá para colocar sei lá de repente às vezes colocar um espelho aqui dependendo do vídeo que for gravar dá para guardar coisa aqui embaixo também tem as gavetas que eu já estou usando para guardar produto e tal sempre eu faço tutorial de penteado coisa assim então já vou deixando tudo aqui tem sabonete enfim tem a caixinha da disney da folha online aqui então eu vou guardando essas coisas agora falando assim desses móveis antigo de coisas que eu ainda vou trazer para cá a gente vai lá para casa e já volta para cá bom tcharam vim aqui em casa mostrar para vocês esse cacto que vai lá para o cantinho gente esse daqui foi a sogra da minha irmã que me deu e eu fiquei super feliz porque eu tava querendo muito um cacto lá e aí eles tinham várias mudinhas e ela me deu essa daqui tão dulce muito obrigada amei e ó ele como vocês podem ver ele é bem grandão então eu quis ele maior porque eu acho que para fazer de cenário de vídeo vai ficar bem legal tem esse outro cacto aqui em casa que eu já usei ele de cenário de vídeo que foi até mesmo vídeo das metas de 2018 então eu acho que o cacto fica muito bonito para fazer cenário de vídeos então esse aqui lindo maravilhoso vai lá para o cantinho agora vim aqui para o quintal da minha casa bem no fundo mesmo acho que nunca trouxe vocês pra cá em mas vocês estão vendo aí esse gaveteiro que ele é muito 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 antigo acho que minha mãe falou acho que é da época era do pai dela da mãe dela alguma coisa assim enfim esse é um móvelzinho muito antigo quando eu vi ele imaginei que ele ia ficar muito bonito para pintar e colocar ali do lado da porta do banheiro e fazer o tipo o altar sabe onde vai ficar as minhas imagens e tal e eu falei nossa vai dar muito certo de levar ele então falei ai mãe minha mãe tinha até pensado nisso também ela falou comigo a gente estava com essa mesma ideia então a gente vai pintar e colocar ele lá só que eu ainda não sei qual cor vamos colocar então se você tiver alguma sugestão de cor eu queria uma cor assim bem pá sabe eu até pensei no amarelo acho que combina com aquela parede rosinha que vocês acham e contem aqui nos comentários uma sugestão de cor para este móvel voltamos gente tecnologia está tão assim avançada né que a gente vai de um lugar volta para o outro em segundos deixa eu mostrar aqui para vocês o novo aramado quem estava acompanhando aí os vlogs do cantinho viu que eu fiquei toda empolgada pintei um aramado aí de cobre né rose gold eu estava super feliz com ele achando que ele estava lindo e de repente quando colocamos esse papel de parede cinza o aramado simplesmente sumiu então a gente falou não que tal pintar de preto ou de branco que vai realçar mais né e aí a gente pintou de preto e agora sim eu achei que realçou bastante não reparem também essa baguncinha aqui que ainda falta ajeitar essas coisas mas olha gente eu achei que ficou bem bonito então outros detalhes que faltam é colocar os preguinhos para gente pendurar ele na parede e para quem pergunta com o que eu vou pendurar as coisas aqui eu peguei esses mini prendedores aqui ó vou colocando aqui ó vamos ver se vai dar certo tchan tchan aí a ideia é fazer isso ó aí eu na verdade eu acho que tá pouco esses aqui que eu tinha lá em casa então talvez eu vou comprar mais mas a ideia encher esse muralzinho das coisas que eu realmente preciso ver durante a semana eu gosto muito de anotar as pendências da semana e deixar assim à vista então aqui vai ser a parte do escritório mesmo assim sabe agora pra encerrar eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito especial que vai vir aqui pro cantinho são os quadros que a linda da carine vaz fez pra mim gente eu tô tão empolgada pra mostrar esses quadros porque quando chegou lá em casa eu pirei eles foram feitos especialmente aqui pro cantinho apenas anos são personalizados por aqui e ficaram a coisa mais maravilhosa do mundo as ilustrações ficaram lindas eu vou mostrar tudo pra vocês tem esses três pequenininhos aqui e que ela fez pra gente colocar naquela parte da cozinha sabe dessa mesinha aqui no projeto tenha esses quadrinhos que aí dá pra gente entender melhor como que vai ficar e aí ela colocou tipo relacionado à comida mesmo né ela colocou esse daqui de café coisa mais linda do mundo seja bem-vindo quem vir cheio de amor gente amei essa frase muito fofo e esse aqui de donuts a que delícia a gente dá até fome de ficar vendo esses quadros amei muito 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 então pensam que coisa mais linda que vai ficar esses três quadrinhos ali assim na parede ó eles vão ficar mais ou menos assim amei muito 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 mesmo tem mais três aqui que são grandões vou mostrar pra vocês e ela gente a lojinha pelo instagram e você pode fazer o seu pedido pelo whatsapp então eu vou deixar tudo aqui pra vocês o instagram é a roupa sonho em ter e é muito fofo gente vocês entram lá que vocês vão ver que tem vários quadrinhos diferentes tem como você personalizar também vão fazer personalizado enfim é muito muito legal e agora eu vou mostrar pra vocês para vocês os maiores que esses maiores aqui gente eles vão ficar em alguns lugares do cantinho eu não sei especificamente onde mas eles vão ser mais pra cenário de vídeo mesmo sabe vocês vão ver que são maravilhosos ó tchan 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 vou começar por esse aqui ó gente olha que coisa mais linda essa frase ser cacheada é não ter medo de chuva é amar creme de pentear é valorizar aquilo que Deus te deu muito 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 linda essa moldura muito fofa gente sério isso aqui é a cara da apenas ana esse aqui que é um flamingo lindo demais e se vocês repararem os tons das coisas estão tudo combinando aqui com o cantinho ó é tudo nesses tons que está tendo aqui no cantinho rosa cinza algumas cores também né plantinhas enfim gente sério tô apaixonada e esse aqui que eu acho que foi o meu preferido gente é um a esse a é da mesma fonte que eu uso muito nas coisas do blog e ela colocou esse rosinha um fundo branco e essas folhas aqui que eu tô amando muito sério eu fiquei apaixonadíssima por esse quadro gente olha que coisa mais linda faça já o seu encomende com a sua inicial do seu nome eu sou uma ótima garota propaganda né gente e assim a carine me deu de presente esses aqui eu fiquei super feliz então um beijo carine muito obrigada você arrasa gente ela é uma cacheada maravilhosa amo muito o trabalho dela eu vou ficando por aqui vou encerrando esse vlog por aqui gente espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouco mais como que tá ficando aqui o nosso cantinho né esse aqui é um cantinho apenas Ana é um cantinho nosso mesmo porque é aqui que eu gravo todos os vídeos então tudo aqui tá sendo pensado em vocês o que vocês vão gostar de ver o que vocês vão gostar de assistir nos vídeos sabe tudo eu tô fazendo aqui com muito 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 carinho mesmo então espero que vocês estejam gostando que vocês estejam felizes junto comigo e eu realmente fico muito feliz quando eu vejo os comentários de vocês né que estão falando que estão realmente felizes de ver essa conquista esse sonho meu se realizando então muito obrigada por tudo que deus abençoe muito vocês um beijo fiquem aqui com a gente porque nesse mês vai ter vídeo novo todo dia até amanhã e tchau